Bom dia, Santo Isabel do Pará. Estamos aqui no cemitério da nossa cidade para mostrar para você que o cemitério está sendo preparado, está sendo organizado, está sendo limpo para receber os visitantes no dia 2 de novembro, dia de finado. A equipe do nosso amigo Luiz Nogueira está aqui cuidando desse espaço onde as famílias vêm visitar os seus entes queridos já sepultados. Mais uma vez te dizendo, é a Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Pará na gestão do prefeito Evandro Watanabe e do vice Gilson Freitas trabalhando também aqui no cemitério para manter ele limpo e organizado, para você vir aqui visitar o seu ente querido. Então está aqui, numa vista panorâmica, o nosso cemitério. Falta poucos dias, ele está totalmente preparado para você visitar para você visitar aquele seu parente que já está sepultado aqui. Aqui neste ponto, nós estamos na parte do fundo do cemitério da nossa cidade, também já encontra-se limpo. A equipe está aqui, toda a equipe do cemitério, liderada pelo seu chefe responsável, que é o nosso amigo Luiz, que faz parte da gestão do prefeito Evandro Watanabe e do vice Gilson Freitas. Então, daqui para o dia 2, já vai estar tudo completamente organizado. É a Prefeitura Municipal de Santo Isabel do Pará trabalhando presente, construindo o futuro do nosso povo, da nossa gente e promovendo assim os novos tempos para nós, isabelenses. Obrigado.